Agora, com base em tudo que nós já estudamos, olha só, vamos analisar um texto modelo. Eu coloquei análise de textos modelos. Vamos analisar um, vamos analisar apenas um, para você perceber como é que se constrói um bom texto. Vem comigo. Bom, esse texto aqui, ele conseguiu a nota mil, a nota máxima no Enem, tá? Ah, professor, então não é a mesma coisa o critério de avaliação de concurso vestibular? É a mesma perspectiva, tá? Então pode ficar tranquilo, beleza? Bom, este texto eu tirei da cartilha do participante, o link tá aqui, tá bom? Eu vou deixar depois o link na descrição, para quem quiser visitar os outros textos também, que tem muitos textos que conseguem nota máxima, beleza? Pensando em tudo que a gente comentou durante esse curso, olha só. Analisando esse texto já de forma geral, a gente percebeu, né, que é um texto aí bem estruturado, olha só. Tem um parágrafo, que é a introdução, é a primeira leitura do texto, né? A leitura é estética, visual, beleza? Tem um segundo parágrafo aqui, ó, do desenvolvimento, então ele utilizou dois para o desenvolvimento, tá? Dois para o desenvolvimento, ok? E um parágrafo aqui, ó, para a conclusão, beleza. Então, quatro parágrafos, bem estruturado. Vamos fazer a leitura desse texto, tá? E já vou marcando, indicando onde é que tem repertório, como é que ele construiu, porque esse texto conseguiu nota máxima, beleza? E depois que nós corrigimos essa redação, eu vou indicar dez temas para vocês praticarem. Eu quero que vocês escrevam e coloquem as redações aqui, para as que derem para eu avaliar e ler, eu vou comentar, e eu quero que vocês também comentem aos dos colegas que vão postar aí, beleza? Vamos praticar, porque a redação tem que praticar, pelo menos duas redações por semana tem que praticar, beleza? Então, vamos lá, olha só, o texto começa assim, ó. As principais duas décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação. Beleza, primeiro período aí, já fazendo uma alusão histórica, século XXI, utilizou as tics e colocou aqui, né, entre parênteses a sigla, muito bem, e nas próximas ocorrências ele pode utilizar a sigla, se ele quiser, porque ele já disse o que essa sigla significa, né? Nesse sentido, ó, utiliza o elemento coesivo aqui, para enriquecer o texto, tá? Vou tirar aqui, que apagou ali, né? Vou deixar aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, elemento coesivo. Tal, também elemento coesivo. Panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais, muito bem, ó. Tá vendo? Escreveu, deu um ponto aqui. Escreveu, deu outro ponto aqui, ó. Os períodos não ficarem muito longos. É uma estratégia muito interessante. Até porque a introdução teve, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas. Ele continua. Em contrapartida, vírgula. Nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades. Impõe alguém, às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Ponto. Desse modo, ó, articula muito bem a estrutura do parágrafo. Lembra que eu comentei, ó, desse modo? Aqui é um elemento que vai finalizar a ideia do parágrafo. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. A perda da autonomia, ó. Quais são os principais impactos? Olha só. A perda da autonomia, do pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Beleza. Tá aqui, ó. E a sabotagem dos processos políticos democráticos. Aqui, ó, ele sinalizou, eu vou colocar de verde aqui, ó, dois argumentos, ó. O primeiro é a perda da autonomia de pensamento. E qual o segundo argumento? A sabotagem dos processos políticos democráticos. Ou seja, como a gente já estudou, e sabe que a perda da autonomia do pensamento vai ser um parágrafo, que deve ser esse, e a sabotagem dos processos políticos deve ser outro parágrafo que deve ser esse, né? Se for um texto bem didático. Beleza? Assim, espera, tá? Deixa eu apagar aqui e vamos ler os próximos parágrafos. Olha só. Em primeira análise, ele começa assim. Muito interessante, porque isso aqui é um elemento coesivo. Em primeira análise. Então, ó, ele utiliza aqui, em primeira análise, e lá no próximo parágrafo, ele utiliza, ó, a D+. Ou seja, juntando-se a essa primeira análise. Isso é o quê? É uma conversa entre os dois parágrafos, tá? Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Perfeito. Perceba que não tem nenhum erro de microestrutura, acentuação, grafia, então um texto muito bem escrito, respeitando a norma padrão. Nesse raciocínio, ó, nesse raciocínio aqui, elemento coesivo, que valoriza a competência quadra do Enem, né? As notícias e acontecimentos que chegam ao indivíduo exercem forte poder sobre tal elemento coesivo, estimulando ou suprindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. Ponto. Beleza. É factual, portanto, ó, isolou o elemento coesivo, isso aqui demonstra que você sabe quando utilizar, é, um elemento coesivo entre vírgulas, tá? O avaliador gosta disso, quando você explica que você sabe por que você colocou isso. Ó, é factual, portanto, que a capacidade de selecionar via algoritmos as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade de pensamento crítico. Beleza. Ponto. Começou no outro período. Evidenciando o supracitado, ou com base naquilo que ele comentou, há um livro rápido e devagar, duas formas de pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, tá vendo aí, ó, repertório sociocultural, trazendo um pensador, trazendo um livro, é o que se espera de um texto bem articulado, tá? No qual esse expõe e comprova, por meio de décadas de experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Ponto. Começando no outro período, tá vendo? A pontuação bem articulada é um texto muito bem escrito, por isso que recebeu nota mil, tá? Torna-se clara, por dedução analítica, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia psicológica e racional da população. Eu esqueci de comentar no início da correção desse vídeo, da análise, é que o tema foi sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que foi o tema 2018, o Enem, tá? E ele continua o terceiro parágrafo, que é o segundo do desenvolvimento, olha só, Ademais, além disso, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Tudo bem? Dessa maneira, outro elemento coesivo que eu sempre estou comentando, o povo tende a agir segundo o conceito de minoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant. Aqui, trazendo outro repertório. Lembra que ele citou o livro lá, Rápido e Devagar, e aqui ele citou Immanuel Kant, dois repertórios já diversificados, interessantes, citou um livro lá, um pensador, aqui um filósofo, tá? No qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência do outro. Evidencia-se, evidencia-se, assim, que o domínio da seletividade de informações das redes sociais, como Facebook e Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado Democrático. Beleza. Também que ele citou lá, o segundo, a segunda sinalização do argumento falava sobre sabotagem dos processos políticos. Bem aqui, lembra? E isso é destacado aqui no texto. Perceba que interessante, né? Sabotagem, uma sabotagem do Estado Democrático. Ele retoma o argumento que ele citou. Isso é um texto didaticamente bem organizado. E aí, no último, que é a conclusão, no caso do Enem, a proposta evitiva, ele começa, Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio moderno e precisa ser combatida. A manipulação precisa ser combatida. Beleza. Está vendo? Retomando lá o tema, que é a manipulação do comportamento. Então, ele coloca, basicamente, uma frase de efeito relacionada ao tema aqui já no início da conclusão. Dessarte, as instituições escolares responsáveis por estimular o pensamento crítico na população devem, ó, ele utilizou aqui, ó, basicamente o hífen, o travessão, para sinalizar que é uma pontuação. E o travessão nessa estrutura funciona como vírgula. Perfeito. Diversificando os elementos de pontuação. Devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional nos jovens. Ponto. Isso pode ser feito por meio de palestras. Como? Aí aqui vem a proposta de intervenção. Como isso pode ser feito? Por meio de palestras, aulas e distribuição de materiais didáticos sobre filosofia criticista e sociologia. Com qual objetivo? A visão na primoral raciocínio autônomo do livro de influência. Em paralelo, ou seja, ainda assim, com isso, outra informação também que vem trazendo, além disso, as grandes redes sociais interessadas na plenitude de seus usuários precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Beleza. Se ele parasse aqui a proposta de intervenção, já estaria boa, né? Já estava boa. Mas ele continua. Detalhando a ação. Lembra que eu falei de detalhamento? Está aqui, ó. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso por parte de entidades políticas aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Beleza. Desse modo, outro elemento coesivo. Lembra que eu falei de coesão? Aqui tem, ó, elemento coesivo. Desse modo, atenuar-se-á, aqui usando mesópolis ainda, né? Para sofisticar a escrita em médio e longo prazo, o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Beleza? Retomando lá a citação que ele faz do Emanuel Kant aqui, dialogando a conclusão com os parágrafos do desenvolvimento. Um texto muito bem escrito, por isso conseguiu nota mil. Beleza?